Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um grande mistério para resolver aqui no GTA V Algumas pessoas fizeram uma construção do Five Nights at Freddy's aqui no GTA V E essa construção está sendo mal assombrada O nosso objetivo é entrar super quieto nessa construção E descobrir quem que está assombrando ela Só que ela é assombrada somente durante a noite Hoje, agora mesmo, durante o dia Nós vamos ir lá conhecer essa construção E hoje a noite nós vamos caçar o monstro A lenda que está assombrando lá o local Muito provavelmente deve ser um animatronic Eu realmente não tenho certeza ainda Por isso nós estamos indo acelerados até a praia E você vem comigo que eu vou te mostrar toda a construção E nós vamos caçar essa lenda juntos E se você aí quer me ajudar a caçar essa lenda É muito simples, é muito fácil Você clica no botão de gostei aí agora mesmo Quase bati o carro Clica no botão de gostei aí agora mesmo Aproveita, se inscreve aqui no canal E clica no sininho ativando todas as notificações Porque só assim você vai conseguir ver todos os vídeos aqui do canal Maurício Moura E eu solto vídeos novos todos os dias Então é muito importante você voltar aqui pro canal Todos os dias vamos rampar aqui E logo depois nós vamos diretamente para a construção Que eu estou muito ansioso Ih, olha só que acabou teu carro Vixe, eu estou muito ansioso pra ver como que ficou lá a construção e como que ela é Nossa Olha o que acabou de acontecer Quase que meu carro ficou preso aqui Foi por muito pouco que ele não ficou Agora vamos dar um jeito de sair daqui e ir diretamente pra praia Vixe, vai lá E olha só, nós conseguimos sair Foi um pouco difícil, mas nós conseguimos E nós já estamos quase, quase chegando até a praia Falta menos de um quilômetro Então tá logo ali, muito pertinho Bom galera, nós já chegamos até o local E vejam só essa construção do Five Nights at Freddy's Eu não sei pronunciar muito bem esse nome Mas eu acho que é o Five Nights Eu vou chamar de Five Nights Essa construção aqui eu não faço a mínima ideia do que é Mas parece um restaurante Olha só, tem umas pizzas na parede Essas mesas e portas são gigantes Esse monstro que tá assombrando pode ser extremamente gigante Porque olha só o tamanho dessa porta Bom, tem os balões ali do lado Olha só, é um lugar de festa de aniversário Que loucura é essa? Olha só, feliz aniversário Quem vai ter um feliz aniversário num local assombrado? Que loucura é essa? Olha só, tem os animatronics aqui Que viagem é essa, galera? Eu não sei quem tá assombrando isso daqui Mas provavelmente é um animatronic Ninguém sabe também Porque ninguém saiu Ninguém conseguiu fugir da assombração, né? Eu vou ser o primeiro que vou conseguir E você vai acompanhar isso comigo Olha só esse local aqui Que tenebroso Bom, vamos continuar explorando aqui Pra ver se a gente encontra alguma coisa Mas aparentemente ele é só assombrado Durante a noite Então vamos continuar aqui na correria Tem esse lugar aqui que deve ser os banheiros Mas olha o tamanho dessas portas Isso aqui deve ser uma assombração gigante Que deve estar aqui Um animatronic gigante Será que é isso? Aí a treta vai ser muito doida Porque o animatronic gigante vai partir pra cima da gente Olha só Tem mais um fliperama aqui Eu não sei ler isso ali Que tá escrito em inglês Eu não faço a mínima ideia Tem câmeras aqui Mas as câmeras não conseguem gravar a assombração Olha só Esse lugar aqui é gigantesco demais Tem mais coisas aqui Tem água aqui Olha Que da hora Esses locais secretos aqui Vai ser bom pra Se eu precisar fugir da assombração né Se você aí já tá curtindo Clica no botão de gostei Beleza? Não se esqueça Precisa clicar aí Bom Vamos lá galera E vamos voltar durante a noite Porque nós já observamos esse local É muito da hora Muito gigantesco E nós temos uma grande missão Hoje à noite E como vai ser uma caçada tenebrosa Eu vou ir até o Justice Claudio Pra gente pegar um armamento pesado Pra caso a assombração tente nos sequestrar Ela vai se dar mal Então Vamos rapidamente pegar o carro Ih Eu nem lembro onde que a gente deixou o carro Vixe Eu acho que tá pra cá Vamos pegar o carrinho E sair acelerado até o Justice Claudio Acabei pegando outro carrinho E esse daqui ainda é mais rápido Do que o último O que vai fazer com que a gente vá mais rápido Até o Justice Claudio Isso é muito da hora Sai da frente pessoal Que eu tô passando Acelerado demais Zoom Olha só Super velocidade desse carro Tomara que o Justice Claudio aqui esteja aberto né Nossa Arrancamos a placa com esse super carro aqui Tomara que ele não tenha estragado muito Bom Vamos dobrar aqui E chegamos Vou largar o carro aqui na calçada já E aí Justice Claudio Meu amigo Como que vai Tudo certo Então Hoje a noite eu vou caçar aquela lenda Que tá assustando todas as pessoas Daquela nova construção lá na praia Então Eu vou precisar de um armamento bem pesado Que deve ser uma criatura gigante Beleza Mas não se preocupa Hoje eu vou pagar E perfeito galera Já pegamos várias armas Até mesmo uma bazuca Olha só Não tem chance daquela criatura configir com a gente Então vamos fazer o seguinte Bora entrar aqui dentro do carro E ir pra casa do Michael Tirar o cochilo Que é o melhor que a gente tem pra fazer Nesse exato momento É tirar o cochilo Bom galera Já está na hora da gente ir Já são 22 horas e 15 minutos Então vamos sair acelerado Diretamente pra praia Tá chovendo um pouco Mas tá tudo sob controle Estamos muito bem armados Vamos pra essa caçada sozinhos Mas também não tem problema Ô Jimmy O que que você tava andando de bicicleta na chuva Seu doido Vai ficar gripado Eita Eu não deveria ir com esse carro aqui né Porque como tá chovendo Ele é conversível Vamos com esse outro carro azul aqui Rapidamente Diretamente pra praia né Rapidamente Diretamente E vamos que vamos Sai da frente carrinho Irra Olha só Que loucura é essa Tem um monte de gente correndo aqui na rua Que viagem Olha só Eita Lotado de bandido aqui ó Estão atirando no meu cacetá de brincadeira Seu bandido Já atropelei um bandido Aqui agora eu vou meter a fuga Os bandidos estão ali Tretando com a polícia Isso ali tá uma confusão jamais vista Só que agora eu realmente Não tenho tempo Pra ajudar a polícia Eu tenho que ir diretamente Pra praia Pra ver Se a gente consegue Encontrar A criatura assustadora Ou monstro Que tá atormentando lá O pessoal Daquela construção lá Do Five Nights Então vamos Acelerados Pra praia Enquanto isso Você aí Clica no botão de gostei Bati o carro Infelizmente Clica no botão de gostei Aí agora mesmo Já se inscreve no canal Clica no sininho Porque só assim Você não perde Nem um videozinho E vamos rampar Irra Voa carrinho Isso Estamos voando Muito alto Já estamos quase chegando Na praia Vixe Demolicou o carro Bom Vamos deixar o carro Aqui mesmo E vamos até a construção E já deixa eu pegar Aqui a lanterna Rapidinho Vamos ver Aqui cadê a lanterna Perfeito Já estamos com a lanterna Agora vamos diretamente Pra construção Só que nós vamos ir De tratorzinho Já estamos chegando Com o tratorzinho Será que o trator Passa aqui pela porta E não é que a gente Conseguiu acessar Aqui de trator Vai aqui pro lado Porque aí qualquer coisa A gente já Trompela Essa lenda Esse fantasma Vamos lá Vai trator Mete o pé Vixe Tá difícil Ainda bem que o Fred Não veio atrás da gente Eu vou pegar uma arma E vou voltar lá Pra nocautear ele Mas vocês viram É o Toy Fred Gigante Com asas Chifres Chifres e tudo mais Vamos pegar ele agora Vamos lá galera Acabei de entrar Aqui no local Deixa eu ver Se ele mudou De lugar Eu acho que não Ué Ele tava parado Aqui Cadê esse monstro Simplesmente Desapareceu Ele pode tá Em qualquer local Então vamos tomar Muito cuidado Se liga Toy Fred Gigante Eu estou armado Eu tô muito bem armado Eu sei atirar Você se liga Caramba galera Eu tô na verdade Com muito medo Desse monstro Eu ainda não avistei ele E espero que ele também Não tenha me avistado Vamos tomando cuidado Olha só Ele tá ali galera Ele jogou o RPG na gente Que doideira é essa Tá lá ele ó Toma essa Toma essa Ele continua jogando RPG na gente Que bicho maluco Olha só galera Tá lá ele ó Uou Mais um RPG Eu nem sei o que eu vou fazer Pra atacar ele Já sei galera Eu vou dar um tiro de bazuca nele Toma essa Nossa Ele quase me acertou Com o tiro de bazuca Uou Mais um Nossa Quase acertou de novo Toma essa Atirei no pé dele Mas nada tá acontecendo Os tiros de bazuca Estão atravessando ele Eu realmente não sei o que fazer Deixa eu atirar aqui no pé Toma essa Uou Isso aqui tá sendo muito complicado Eu vou tentar me aproximar dele Olha só Ele jogou um tiro de bazuca Errou Toma essa Atirei no pé dele Já me escondi Só que eu esqueci que esse aqui era o banheiro Então a gente vai ter que meter o pé pra cá Toma essa Acertamos Não deu certo ainda Ih Não interessa Como ele consegue acertar ali por cima Porque ele é Muito gigantesco Galera Eu já sei Peguei uma arma aqui Alienígena E vou atirar nele Toma essa Uou A arma alienígena Aconteceu algo com ele Olha só O que que aconteceu com esse bicho Ele tá de pé novamente Toma essa Mais um choque Com a arma alienígena nele Vamos atirar de novo Uou Ele tá de pé Vai 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 Eu não sei o que que tá acontecendo Mas nada aconteceu Agora da segunda vez Vamos ver se a gente acerta ele Uou Atingimos Será que a gente conseguiu nocautear ele Eu acho que deu certo A arma dos aliens Conseguiu nocautear aqui O Toy Freddy gigante Ih Cadê ele Olha A água tá levando ele embora Que loucura é essa O que que será que aconteceu com esse Toy Freddy Toma essa Se aquieta aí Eu realmente não faço ideia Do que que tá acontecendo Com esse monstro tenebroso Que loucura é essa Toma essa E mais essa Só pra eu ter certeza mesmo galera Eu acho que nós conseguimos Nocautear ele E é só as ondas Levando ele De um lado pro outro Agora eu vou ligar pra polícia Trazer um camburão gigante Pra gente colocar ele E levar ele pra cadeia Se você aí curtiu esse vídeo Clica no botão de gostei E clica num desses vídeos Que tá aparecendo agora mesmo Aqui na tela E aí E aí E aí